E aí galera, bem-vindos a mais um Série de Solo Hoje eu trouxe o solo da música Isso é Política, do meu álbum O Outro Lado Originalmente essa música foi gravada com uma guitarra de 7 cordas e afinação meio tom abaixo Eu tô com afinação standard e vou tocar com a guitarra de 6 cordas Falou? Então eu mudei um pouquinho o arranjo porque realmente lá eu uso bastante alavanca Tem umas melodias, tem algumas coisas que eu faço com alavanca que aqui eu não posso reproduzir Então eu alterei um pouquinho, mas depois eu vou mostrar lento pra vocês verem o que rolou nessa versão aqui, falou? Então abração, já deixa o seu like aqui no vídeo Se você curtiu o vídeo, comenta, se você não curtiu também comenta e diz o que você achou Compartilha e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Ativando as notificações, clicando naquele sininho Valeu, grande abraço pessoal, até já, até a próxima Ativando as notificações Ativando as notificações Ativando as notificações Ativando as notificações Ativando as notificações